Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma fonte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações de área do evento dos traficantes Ganvan e Baú do Naufrágio pra data de hoje, belezinha? Tô gravando esse vídeo dia 16 de agosto, quarta-feira, lembrando que hoje é o último dia pra você tentar comprar aí a sua Hegel Gun ou seu canhão elétrico, beleza? Que ele tá na Ganvan somente até hoje, tá? Amanhã vai tá trocando as armas da Ganvan e provavelmente ele vai sair, vai vir outras armas, beleza? Então se você quer comprar, mano, aproveita e já segue aqui as localizações, beleza? Vou tá trazendo aqui, galera, no vídeo de hoje as três localizações dos eventos dos traficantes da Ganvan e também do Boa do Naufrágio. Então já deixa aquele likezão pra fortalecer, tamo junto, é nóis! Vamos lá, o primeiro traficante, galerinha, ele tá aqui atrás desse bar, restaurante, aqui ó, parque Vion Dinner, tá? Nesse restaurante aqui, aqui em Gripside, eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó. Eu vim aqui atrás, aqui ó, ele tá aqui atrás, tá? É esse carinha aqui, ó, essa mulher no caso aqui, né? Na data de hoje é essa mulher aqui que é a traficante da vez, tá? Só você chegar aqui e falar com o traficante, tá vendo ali? A localização precisa dele, tá bem aqui, como eu disse em Gripside, beleza? Só você vim aqui, ó, nessa localização aqui no mapa. O meu já tá sem aquelas outras localizações de corrida pra ficar mais fácil pra você se localizar. Aqui é a localização do primeiro traficante e já bora aí pra segunda localização do segundo traficante, beleza? Então vamos lá. Já o segundo traficante, galera, pra localização de hoje, ele vai tá localizado aqui em... Aqui no Batry Canyon, tá? Aqui no mapa ele já tá aparecendo ali, ele tá entrando aqui, ele vai tá aqui nessa casa aqui, até aqui embaixo, tá? Vai ter que vir aqui, já vou tá abrindo o mapa certinho, mostrando a localização, deixa eu só chegar aqui no local. É aqui nesse local, ó, em Vinewood, tá escrito em Vinewood, National Forest, tá? Nessa casa aqui, você vai ter que vir aqui, ó. Eita trem, tô com o duro da bichinha. Ó só, esse aqui é o cara, ele tá aqui nesse local aqui em Beaver Bush Range Station, tá? Esse carinha aqui que é o segundo traficante, tá vendo? Só você apertar ali pra falar com ele. A localização precisa desse segundo traficante, galera. Esse carinha tá aqui em Vinewood Hills, tá? A localização aqui é o Vinewood Hills no mapa, ele vai tá bem aqui localizado. E já bora aí pro terceiro traficante pra data de hoje. Vamos pegar aqui o nosso carrinho. Chegando aqui próximo já lá da localização do terceiro traficante, ele vai tá localizado aqui em Mijo Drive... Não, essa aqui é o nome da rua, mano. Aqui em Mijo Park, beleza, ele tá aqui atrás, ó, desse restaurante aqui, desse trem. Atrás não, mano, aliás, ele tá aqui em cima, tá? Esse aqui, ele fica localizado ali em cima. Já vou chegando lá, vou tá mostrando aqui já no mapa a localização certinha, ó. Só você vir aqui, ó, subir essas escadas aqui. Vai tá aqui nesse cantinho aqui, ó. Essa mulher aqui, só você falar com ela. É a segunda traficante, a terceira traficante pra data de hoje, né? Deixa eu mostrar aqui no mapa certinho aqui a localização. Ó, ela tá próxima aqui a essa lojinha aqui, que é a loja número 2. E próximo também aqui a barbearia número 5. Ó, aqui você vai tá encontrando a porta aqui do cassino. Não, só você descer aqui a rua do cassino, vindo pra cá, ó, que você vai tá encontrando ela bem aqui, beleza? Então tá fácil essa localização também. E a GAMVAN de hoje, galera, a WAN do Arsenal, né? Ela tá localizada aqui próximo a esse fliperama ou essa oficina aqui, se você tivesse autoshop aqui, ó. Ou se você tivesse fliperama que tem aqui na frente, vai ficar mais fácil você localizar essa garagem também. Pra você vir por aqui, ó, tá de você deixar seu carro, o veículo aqui pra ir mais rápido. Você pode dar a volta ali por trás ali do estacionamento do fliperama. Ou você pode vir andando aqui, ó, passar aqui no meio desses trens. Beleza? Passa aqui, ó. Tem a passagemzinha aqui certinha. Dá a volta aqui atrás, você pode vir por ali também, né? Fica a seu critério. Já vou tá mostrando no mapa certinho a localização. Você vem aqui e ela tá localizada aqui atrás. Ah, eu cheguei aqui, ela não tá aqui, mano. Troca de sessão e entra novamente que você vai tá encontrando a Ganvan aqui nesse local, beleza? Lembrando que hoje é a última chance aí da semana de você tá pegando aí o canhão elétrico, que é essa arma aqui, beleza? Ó, hoje é o último dia. Ela tá disponível aqui ainda aqui na Ganvan aqui, ó. Nas armas. Tá o fuzil pesado, tá com sinuca, arminha de punha, escopeto, trabouco, lança-mísseos, canhão elétrico, RPG e SMG Tática, tá? Aqui é o canhão elétrico. A minha tá com essa skin aqui, mas a de vocês, quando vocês for comprar, você escolhe aqui qual a skin que você quer usar, tá? Vou colocar essa skin rosa aqui. Dá uma platinada, é mais bonitinha, né, galera? Olha aí, ó. Deixa eu colocar aqui na mão aqui, ó. Essa aqui. Olha, mano, que arma bonita, né? E pra recarregar ela, quem não consegue comprar a munição dela, se você ir no menu interativo, você vem aqui em menu interativo, você vai vir em inventário. Aí você vem em munição, tá? Vai passando aqui pro lado até chegar em todos, tá? Ó, vai passando, passando. Todos. Aí você compra tudo. Vai tá abastecendo, inclusive, ela também. Beleza? Facinho, né, mano? Tá. A localização certinha dela aqui no mapa, como eu disse, tá bem aqui, ó. Aqui é a oficina de Tannen, ou aqui também tem essa garagem. Também tem aqui o fliperama. Tá tudo isso em locais que você pode estar encontrando ela aqui mais fácil, beleza? E aí, agora vamos pra localização do baú do naufrágio pra data de hoje, beleza? Deixa o like. Aqui é a localização do baú do naufrágio, ele tá ali embaixo, ó. Já vi ali, só pular aqui e... Tá, tá bem que consegui pular. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui tá a localização do baú do naufrágio pra data de hoje. Vou tá abrindo aqui a localização certinha. Um ponto de referência, né? Você pode vir por isso aqui, ó. Tá? Essa construção que tem aqui. Você vem por aqui pela cordilheira de Saint-Gensky, desce aqui, ó. Você vai tá encontrando bem aqui, ó. Pega esse pontinho aqui de referência pra você estar localizando aqui, ó. Se você vier durante o dia, provavelmente a maré vai tá baixa. Você vai conseguir pegar sem dificuldade. Agora, como eu tô vindo à noite, a maré subiu. Então, já ficou mais difícil de coletar, ó. Tá aqui ele. A maré tá subindo, então tá mais difícil de pegar, ó. Coletar ele aqui. Prontinho. Roupa desbloqueada, o traje da fronteira, né? Se você pegar sete desses baús, você vai desbloquear o traje da fronteira. Como é o... Se for o primeiro, você vai só pegar... Tem que pegar sete no total. E ganhar 25 mil por cada baú coletado, mano. Então, esse é o vídeo, galerinha. Deixa o like. Opa. Deixa o like aí. Valeu. Tamo junto. É nóis. Valeu.